O estigma em torno da temática da saúde mental pode impedir o tratamento e até levar ao suicídio. Hoje em dia, as redes sociais desempenham várias temáticas, principalmente como as pessoas veem a terapia. A gente está tendo mais acesso a informações sobre a saúde mental, sobre os benefícios da terapia. Agora, é importante que uma ressalvozinha, que a gente não usar essas redes sociais com discernimento, não é? Porque eu tenho visto muitos autodiagnósticos, não se limitar a ficar só fazendo tratamento terapêutico nas redes sociais. Então, se se identificar com algum transtorno ali que ouviu, buscar um psiquiatra, um psicólogo para avaliação e acompanhamento. A psicofobia é um preconceito construído pela pessoa que precisa de ajuda psicológica. Ela necessita de destruir barreiras. A partir disso, ela vai encontrar novos caminhos. Quanto tempo, assim, mais ou menos, as pessoas chegam a ficar em tratamento? Não existe um tempo específico, porque cada pessoa é única, sabe? Então, vai depender do que esse paciente traz, né? Do acolhimento que é feito, da escutativa e qualificada com esse paciente. Então, não existe um tempo determinado, porque os sofrimentos psicológicos são individuais, né? Ao mesmo tempo que você pode dizer assim, ah, eu tenho o mesmo problema psicológico que alguém, ou estou em sofrimento do mesmo jeito que alguém, mas o sofrimento é diferente, né? O limiar de dor de cada pessoa é diferente. A família aceitar é muito importante para contribuir no tratamento da pessoa que precisa de ajuda. Já é a segunda terapia dela, é super importante para ela no desenvolvimento dela, né? Que a gente sabe a dificuldade que uma criança que é portadora de autismo, de TTH, em outras áreas, né? Aí a gente tem que vir buscar as melhorias para ela, para o futuro dela ser igual da gente, da pessoa normal, né? Os psicólogos e psiquiatras desempenham papéis distintos em saúde mental, desde diagnóstico até tratamento. O psicólogo, ele é um profissional formado no curso de psicologia, certo? Ele vai fazer a terapia com base na escuta e na fala. O psiquiatra, ele é um médico, é um médico especializado em psiquiatria. E aí, além de usar a escuta, a fala, ele pode fazer diagnósticos, solicitar exames e também prescrever medicações. Quanto à outra pergunta que você falou, que quais são os sinais para a pessoa perceber se está tendo alguma necessidade de ir a um psiquiatra ou um psicólogo, é? Quando existem alterações persistentes do comportamento, pensamento ou sentimento, que estão causando prejuízos negativos na vida daquele indivíduo ou gerando muito sofrimento. Então, alguns exemplos de alterações de comportamento. Aquela pessoa que está mais agressiva, está mais agitada, está mais isolada, retraída, evitando ir para os lugares. Alteração, por exemplo, de sentimento. Aquela pessoa que está com tristeza persistente ou com muita ansiedade, muito medo, muita angústia, irritabilidade. E alterações de pensamentos, como exemplo, preocupações excessivas, pensamentos muito negativos, ideações suicidas, que é um desejo de morrer ou planejando já se matar. Então, tem que ficar muito atento a isso. Em geral, esses sinais não aparecem sozinhos, eles aparecem juntos. Não coloque um ponto final na sua vida antes de viver o resto da sua história. Procure ajuda. O nosso trabalho é justamente esse, é desmistificar esses tabus que ainda existem em relação à saúde mental, trazendo promoção à saúde para essas pessoas, informações, para que essas pessoas tenham qualidade de vida melhor, porque afinal de contas tudo começa na mente.